Bom dia. Então, tipo, hoje em dia eu estou mais dedicando mais ao canal meu, William Vieira, que está no YouTube. E a mesma origem, eu nasci em Itaquarituba, só que morei quase toda a vida em Itaí. Faz nove anos que eu moro agora em Fartura. E é isso. Faz, desde os meus 22 anos eu faço teatro. Então é isso. Qual peça de teatro você já fez, que teve algum maior destaque da região? É, no final do ano passado, em outubro, dia 19 de outubro, nós fizemos a peça Era Uma Vez, que era um tipo de um musical infantil. Eu fiz o Visconde Sabugosa, do sítio Poupa Amarelo, nossa, e, nossa, foi show. Saí do palco, quase foi estropelado pelas crianças, tanto que fiz a foto. Então, esse mundo está meio esquisito, a gente está nessa pandemia, a gente não sabe quando que vai ter vacina, quando que as coisas vão melhorar, vai voltar tudo normal. Então eu queria saber, assim, o que você está planejando nesse mundo pós-pandemia? Então, eu penso, assim, se Deus quiser tudo voltar normal, voltar a ensaiar com o pessoal lá de Itaí, que eu faço parte do grupo de teatro Arteiros, e apresentar, voltar a apresentar, voltar a estar em cima do palco, que é muito bom, é uma coisa que a gente, que eu mesmo falo, eu amo fazer. E é isso, e dedicar mais o canal também, criar novos quadros no canal, criar mais interação com os inscritos, é isso. Então, você é um grande artista regional, mas, assim, eu queria saber, você tem vontade de participar de um Big Brother, participar de um cinema, um stand-up, qualquer coisa do gênero? Qual que é o seu sonho de futuro para ter uma maior posição nacional ou internacional, talvez? Então, seria legal, né, porque, tipo, meio caminho andado, né, para a carreira de um artista, você participar de um reality show, ou participar de uma novela, algum de cinema, é, nossa, é muito bom, né? E, futuramente, seria assim, seria, tipo, eu quero me dedicar e ser, profissionalizar em tudo, tipo, em toda a área, tipo, como ator de teatro, ator de cinema, ator de novela, dobrador, que eu amo fazer vozes diferentes, né, então, é isso. Então, é, para encerrar aqui, passe seus contatos, para a galera te seguir nas redes sociais, como que é seu nome e seus contatos. Então, no YouTube, o canal é William Vieira, procura lá, você vai aparecer lá, vai aparecer uma animação, Roberto Carlos, Lula, Falcão, cinema, tem de tudo. E no Instagram é William, arroba, William Aparecido Vieira, e no Face está Will Vieira. Fechou? Então, é isso, galera. É, para encerrar aqui, dos estúdios, do estúdio, não, do nosso grande evento aqui, valeu, volto para o estúdio. Abraço.